Olá a todos, estamos aqui então para mais um vídeo de opinião. Já sabem, vou deixar o link lá em baixo para a opinião escrita no blog e o pedido habitual de subscreverem o canal, partilharem, comentarem, porem like, portanto tudo isto é aqui importante então para o crescimento do meu canal. O livro de hoje é então Os Pássaros Também Cantam no Inferno de Orens Grizzly, um livro que me foi gentilmente cedido pela editorial Presença, a quem eu muito agradeço. Eu estava muito curiosa com este livro, porquê? Porque eu gosto do tema da Segunda Guerra Mundial e depois este livro dizia que era uma história farídica e fascinante sobre o amor e sobrevivência e era então a perspectiva então aqui de um soldado inglês que foi feito prisioneiro de guerra e que escapou inúmeras vezes do campo onde estava preso, para se encontrar até com o seu grande amor e levar também comida para os seus companheiros. Portanto, as expectativas eram muito altas, eu fiquei muito mesmo muito curiosa. Infelizmente, e eu começo já por dizer isso, o livro do seu livro, e o seu livro mesmo bastante. O livro supostamente é então aqui a história do Orens, mas foi escrito então por um escritor fantasma, o Ghost Raster, eu não sei se está aqui, deixem cá ver se eu descubro aqui o nome, portanto, é o Ken Scott, está aqui, ele faz aqui uma nota introdutória ao livro, e ele diz que a história foi-lhe contada por Lawrence já 65 anos depois do final então da guerra. E eu confesso que iniciei, lá está, como eu tinha dito, eu iniciei o livro com muitas expectativas, só que assim que comecei a ler e pouco tempo depois de terem iniciado a leitura, senti-me aqui muito muito siludida e muito desagradada. Porquê? Primeiro, a escrita. A escrita é uma escrita, é uma má escrita, eu tenho, eu gosto de dizer isto, mas é uma escrita muito má, é uma escrita muito, que conta um muito juvenil. Eu percebo que o Lawrence, ou o Jim, como depois foi passado a chamar-se quando esteve na guerra, tinha 20 anos, mas ele está a contar a história ao Ken, já com os seus, já bastante tarde, eu agora não estou bem certa, mas já bastante tarde, portanto, já com 80 anos ou qualquer coisa assim, portanto, era para ter um bocadinho mais de maturidade e depois a história está a ser escrita por um ghostwriter, portanto, é alguém que supostamente tem experiência na escrita e, portanto, poderia aqui, eu não digo alterar a história, mas poderia ter aqui um cuidado na escrita diferente e a escrita é mesmo assim muito básica, mesmo, e muito juvenil e depois é aqui assim muito adjetivada da ideia que quiseram enriquecer a escrita como passo nos adjetivos, mas não, não deu. Então, depois, eu estava à espera de encontrar, então, aqui um relato sobre o que o Jim passou na guerra, enquanto uma visão, então, nos campos enquanto prisioneiro de guerra, porque não é um tema muito explorado e, portanto, achei que era muito por aí o que é que estes prisioneiros passavam e acabei por encontrar aqui mais foi uma exaltação dos seus atos sexuais e adjetivações do seu pênis. sim, ele é extremamente dotado sexualmente, quer pelas suas facenhas e temos aqui mesmo muitas descrições sexuais e confesso que até me senti relativamente incomodada porque não era algo que eu esperava encontrar com tanto, tanta vez e tanto detalhe e depois mesmo aqui as próprias descrições de adjetivação dos órgãos cimitais femininos ou masculinos é aqui mesmo muito, eu achei muito exagerado e muito desassustado ao tipo de livro. Aqui a própria história de amor. Eu confesso que tive aqui um bocadinho de dificuldade em encarar isto tudo com uma bonita história de amor. Apareceu-me aqui um bocadinho... lá está da parte do Chima. Temos aqui uma cena que, para mim, quase que roça aqui, se não mesmo é uma figuação. Porque ela diz claramente não e ele não para e, portanto, incomodou-me. E depois também como é que... Parece-me tudo tão improvável, tão irreal, porque como é que também um pai permite que a filha faça não sei quantos quilómetros à noite para se encontrar com um prisioneiro de guerra durante inúmero de tempo. E mesmo ela... Epá, não sei, tive muita, muita dificuldade em encarar isto como uma história real. E, portanto, eu cheguei ao fim com esta sensação de desilusão. Eu tenho muita pena, mas eu vou dar duas estrelas só ao livro. Porque, efetivamente, o livro incomodou-me mesmo muito. Não só pela escrita, porque é uma escrita... uma escrita má, quer pelo tipo de história. Porque não era exatamente aquilo... Acaba por ser aqui uma história de vacanhas sexuais. E depois pouco, então, sobre estas privações nos campos... Não sei, do filho de mim mesmo muito e tenho mesmo muita pena. Muita, muita pena. E lá está. Eu acho esta história muito irreal e muito improvável de acontecer. Tenho sérias dúvidas se terá sido, efetivamente, uma história ferídica. Custa-me estar a dizer isto. Custa-me, mas... Eu não sei se mais alguém leu o livro e se teve esta sensação. Quem leu o livro, por favor, comentem comigo. Porque, efetivamente, senti tudo isto aqui, assim, muito estranho. E quase que me parecia aqui um episódio fantasioso. Então, de alguém que quer exaltar-se a si próprio. E achei mesmo muita confusão. E depois, outra parte aqui ligada à escrita, que me fez muita confusão. É que, supostamente, isto então é as memórias do Warrens, do Chim. Mas a história, isto é narrado, tipo, na terceira pessoa. Portanto, temos aqui muito o Chim isto, o Chim de aquilo, o Chim disse isto. E depois temos, lá está, esta escrita muito básica e muito juvenil. Em que temos os diálogos em que o X disse isto, o Y disse aquilo. E, portanto, não sei. Fez-me muita confusão isto e lá está. Ou eu tinha as expectativas mesmo muito lá em cima, mas, efetivamente, não resultou comigo. E estou mesmo muito triste. Eu fico mesmo muito triste de Believe me ter dissoludido tanto. Eu vou, então, ficar por aqui. Já sabem, digam comigo, se alguém lê Believe, se teve estas sensações, para trocarmos aqui um bocadinho de ideias. Porque, realmente, eu fiquei muito, muito triste mesmo. Acontece. Eu vou, então, ficar por aqui. Um beijinho. E até ao próximo vídeo.